Música Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alert. Abrimos essa edição com o musical Se Essa Lua Fosse Minha, apresentado por atores e agrises da escola Encena Casa de Artes, que está em cartaz neste final de semana no Teatro Fashion Mall. A emocionante história se desenrola na terra fictícia de Porto Leste. Uma ilha dividida entre dois povos rivais com diferentes crenças e culturas. Uma linha é traçada no chão para evitar o conflito. Mas quem poderá fazer o coração respeitar essa fronteira? Música A partir de uma história de amor entre famílias rivais, o musical relembra lendas, cantigas e brincadeiras do folclore brasileiro, resgatando e ressignificando nossas tradições. Você confere o espetáculo no sábado, às 4 horas da tarde, e também às 8 horas da noite. E no domingo, às 7 da noite. Só a minha liberdade para tomar champanhe todo dia outra vez. Abaixe, então, e para de reclamar. Ícone do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernadet, ganha retrospectiva inédita sobre sua obra no Centro Cultural Banco do Brasil. Crítico, roteirista, diretor, montador, ator, professor, escritor e pensador, Bernadet completou 88 anos no dia 2 de agosto e para comemorar a data, recebe como homenagem a mostra Bernadet e o cinema. Agora que eu ganhei o concurso, eu vou mesmo para Miami. Agora posso ir com você. Eu não te convidei. Em cartaz, no CCBB, o evento apresenta 20 filmes roteirizados, dirigidos ou com atuação do cineasta. Você pode conferir a mostra até o dia 22 de setembro, com exibições de quarta a domingo. Além dos filmes, a programação contará com um debate com a presença de Jean-Claude Bernadet no dia 5 de setembro, quinta-feira, às 6 horas da tarde, com tradução para livros. A entrada é gratuita. Com projeto itinerante, o ator Silvério Pereira leva ao palco canções do seu conterrâneo, o emblemático cantor e compositor cearense Belchior. No palco, o multiartista reinterpreta as composições de Belchior, homenageando e difundindo o repertório de um dos mais relevantes compositores do Nordeste, que deixou um vasto legado para a música popular brasileira. O roteiro do show reúne aproximadamente 18 canções conhecidas no grande público, com hits que provém momentos divertidos, emocionantes e introspectivos como Sujeito de Sorte, Como Nossos Pais, Medo de Avião, Apalo Seco, Paralelas e muito mais. A apresentação acontece nesta sexta, às 8 horas da noite, nos teagrofes Jean Cési Macaé. E para as crianças, tem a apresentação do Circo Duxi, um espetáculo teco-teco, soluções aéreas e terrenas nos municípios de Itaperuna e Campos. A peça conta a história de uma singular empresa gerenciada por dois palhaços distintos, um sábio arquivista e um desascrado empregador. À medida que suas trajetórias se cruzam no ambiente de trabalho, revelam uma relação de aprendizado mútuo que vai além do tempo. O espetáculo combina elementos do teatro e circo com números de acrobacias, malabarismos e pantomima. Teco-teco Soluções Aéreas e Terrenas se apresenta na sexta, dia 30, às 4 horas da tarde, no teatro Fijão Cési e Itaperuna. E no sábado, dia 31, no teatro Fijão Cési e Campos, às 4 horas da tarde também. Este é o nome da peça infantil que está em cartaz no teatro Ecovilla Rehep no Jardim Botânico. Juvenal tinha 5 anos de idade e adorava brincar com seu velocípede. Um dia, descansando embaixo de um cajueiro, ele conheceu uma menina chamada Pita. Eles se tornam amigos inseparáveis e viveram grandes aventuras à borda de um velocípede construído pelo tio do menino. No monólogo, o ator Eduardo Almeida empresta as próprias lembranças da infância para contar a história do menino Juvenal. Vai, Juvenal! Marca esse gol pra gente! Juvenal era o maior artilheiro de todos os tempos. Juvenal, Pita e Velocípede fica em cartaz de 31 de agosto a 8 de setembro, sábados e domingos, às 11 horas da manhã. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. A Agenda Cultural fica por aqui. 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 Obrigado.